O prazo para aderir ao Simples Nacional está aberto. Quem quiser fazer parte do sistema que reúne em uma só taxa todos os impostos devidos pela empresa, tem até o dia 29 deste mês. Segundo a Receita Federal, 5 milhões de empresas no país já optaram por esse regime de tributação. A mãe de Jordana fazia salgados em casa para vender. Preocupada com a saúde, Jordana sugeriu receitas com massa integral. A ideia foi aceita e aprimorada e juntas, mãe e filha, criaram uma pequena fábrica de alimentos saudáveis e congelados. A nova empresa já nasceu no Simples Nacional, o regime de tributação simplificado para empresas de pequeno porte. A escolha do Simples foi por se tratar de uma ferramenta compacta e uma ferramenta que facilita para o empresário que está começando. O imposto é menor, existem vários benefícios para quem é Simples. A fábrica de produtos saudáveis deu tão certo que ganhou uma loja. E o negócio, que era só da Jordana e da mãe dela, hoje tem 20 funcionários. Mas apesar disso, ainda continua sendo vantajoso para você optar pelo Simples, né Jordana? Conta para a gente por quê. Continua sim. Apesar de a gente ter crescido 80% do início para cá, nos últimos seis anos, a gente ainda tem muito a crescer dentro da alíquota do Simples. O imposto ainda é muito vantajoso. O Simples Nacional é voltado para empresas que têm faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Por esse sistema, todos os impostos devidos pela empresa são pagos em uma taxa única, de acordo com o faturamento do negócio. A grande importância do Simples é o fato do contribuinte da empresa recolher oito tributos numa só guia, federais, estaduais e municipais, e ser dispensado de uma série de obrigações acessórias que são massacrantes para um pequeno empresário. Então, a simplificação do recolhimento de tributo é o fator maior de sucesso. E o prazo anual para aderir ao Simples Nacional está aberto. A empresa que já está no Simples, está no Simples. Não tem que fazer a opção. Agora, a empresa que ela existe, já existia, e quer fazer a opção pelo Simples, ela tem até o dia 29 de janeiro para fazer essa opção e começar a partir do dia 1º. É retroativo, certo? Agora, a empresa que perder este prazo é só no ano que vem. Portanto, é para que se dê a opção dentro do período de um ano. E o andamento da solicitação no Simples Nacional pode ser acompanhado no site do programa. O resultado final das solicitações vai ser divulgado em 17 de fevereiro.